A amamentação para mim é vida, é fluir o amor, é eu poder nutrir o meu filho com o melhor alimento que tem no mundo. Quando eu pego ela assim perto de mim, ela olha dentro do meu olho, é algo tão profundo, é tão assim emocionante, que eu sinto na hora que eu pego ela para mamar que ela é minha mesmo realmente. A amamentação ela é um presente de Deus, porque a sensação de quando eu estava amamentando os meus filhos era uma sensação assim de prazer imenso, uma sensação de acolhimento, uma sensação de que eu estava ali protegendo eles, de que eu era o porto seguro. É algo muito natural e sempre foi a minha primeira opção assim de alimentação, de oferecer um alimento para os meus filhos. A amamentação não é só o alimento, é onde eu dou o aconchego para eles, é onde eu dou o consolo, que eu mostro que eles podem confiar. E o que me deixa mais forte de tudo isso é saber que eu sou a fonte de alimento deles. Muito mais do que alimentar, é criar vínculo entre mãe e filho, que é extraordinário. É aquele estar perto, sentir o bebê, pelo bem estar meu e dele, a praticidade também. Sem contar os benefícios que faz, né? Eu optei por amamentar pelos benefícios, né? Porque hoje em dia a gente já sabe que os benefícios vão além da infância, isso repercute inclusive na idade adulta, não só fisicamente, como emocionalmente e é o presente que eu quero deixar para o meu filho. Não foi fácil como eu imaginava que seria, foi bem desafiador no começo. Eu tive bastante dificuldade, o Benício ele não abria aquela boquinha de peixinho que a gente conhece, então acabou machucando o peito, eu tive mastite. No começo eu fiquei com medo, com medo também de não conseguir amamentar, de não ter o leite para ela, mas enfim, aí depois eu comecei a conseguir e no começo foi bem complicado, porque meus seios incharam muito, eu tive que ter uma ajuda da minha tia para poder ordenhar, para poder me ajudar. Do primeiro foi um pouco mais difícil, porque eu tive... o bico do peito doía muito, mas assim, eu acho que foi muito bem, porque todo mundo passa por isso de doer, eu acho que é impossível não doer. Mas o que me ajudou muito foi colocar uma luz de abajur no peito, eu fazia isso assim, muito, eu tinha sempre o apoio do meu marido comigo, então eu terminava de amamentar, ele já pegava o bebê, e eu já passava pomada, já colocava luz. No primeiro filho, eu tinha zero informação, não tinha informação de nada, né? Nem em relação ao parto, como seria, nem em relação à amamentação, não preparo nada. Eu tinha algumas coisas, sim, algumas dicas, na verdade, em relação à minha mãe. E já no segundo, foi diferente. Eu já amamentei ele mais prolongado, né, por quase três anos, mas eu já tive algumas barreiras a mais para poder enfrentar, poder passar, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, a primeira gestação eu já me preparei muito. Tomei muito sol, né, fazia as massagens, e então eu me preparei bastante, foi super tranquila a amamentação do Davi. Não tive fissuras, não tive problema, não empedrou, não deu febre, foi tudo muito tranquilo. Quando veio a notícia de que eram gêmeos, o medo veio. Meu Deus, eu não vou conseguir amamentar dois. É impossível amamentar dois, como que eu vou segurar dois? Como eles ficaram dois dias na incubadora, quando eles vieram para mim, meu leite já tinha descido, então eles já foram direto para o leite. E para nossa surpresa, assim, na primeira pega, já amamaram. E é super tranquilo, eles, graças a Deus, eles não têm cólica, a alimentação também ajuda bastante. Eu aumentei os meus dois filhos, o primeiro foi até com uns 10 meses, mas por conta de que ele quis parar, por mim eu tinha dado continuidade, e já o segundo foi uma amamentação mais prolongada, né? Foi uma amamentação aí até por volta de quase 3 anos. Eu fiz muitas coisas que me falaram para fazer. Ai, passa casca de banana, passa bucha vegetal, passa não sei o que, ai, eu fui passando, fui passando. Ai, mas foi Deus porinho que não deixou acontecer nada de pior. Uma das coisas que eu mais ouvi foi assim, Janda, você sofreu com a amamentação do Davi? Não, foi super tranquilo. Ai, mas você se prepara, porque o segundo racha, o segundo machuca mais, e gêmeos então, que vai ficar o tempo todo no peito, vai rachar. E me deu um pouco de medo, por isso que eu me preparei bastante. Eu sou bailarina, e sou também diretora e professora de uma escola de balé. Então, assim, eu não podia parar um pouco no meu trabalho, porque eu estava começando os meus negócios e eu tinha que fazer continuar. Ele vai ter que me acompanhar. Não vai ser eu que vou acompanhar ele, ele vai ter que me acompanhar. E assim foi. Então, eu lembro que já teve até eventos que a gente, né, de dança, que eu estava com ele com dois meses, eu fiquei o dia inteiro no evento, aquele som muito alto, e eu com ele, eu saí nas fotos dos eventos, todo mundo abraçado e tudo, e eu com o menino no peito. Eu já esti, eu já cheguei assim até a chorar por causa disso, porque uma vez eu estava amamentando, e uma pessoa pegou e falou bem assim, pegou uma toalhinha, pegou e falou bem assim, jogou pra mim a toalhinha. Cobre o peito. Eu fiz assim. Não! Só a gente parece que é uma coisa tão ultrapassada, mas eu já tive pessoas falando pra mim, inclusive na igreja mesmo, isso aconteceu. Meu filho estava com um ano e pouco e falou, nossa, ele está grandão, ele ainda mama? Eu acredito que, querendo ou não, ele não faz nem por mal. É realmente essa questão da sociedade não estar ainda bem informada a respeito disso. A amamentar não tive dificuldade nenhuma, não tive fissura, a pega foi perfeita, mas a minha maior dificuldade foi as pessoas, foi a família falando, intrometendo, que você não vai conseguir, que ele faz o seu peito de chupeta, até usaram o termo que vaca, vaca brava, não dá leite, mas eu não absorvi nada. Vaca brava dá leite sim, até, eu só aprovo, porque até hoje eu amamento ele. Ele tem um ano e seis meses, vai completar um ano e sete meses, e ainda, eu ainda amamento ele. Eu, de olhos fechados, indico o curso da Prefeitura, gestar e amar. Eu fiz todos. Tem informação sobrando, não fiquei confiando na vizinha, na prima, na avó, não fiquei. Eu fui atrás, eu e meu esposo, fizemos todos os cursos. Parto, amamentação, todos, vale a pena. Hoje, né, eu estou tendo o privilégio de estar gestando pela terceira vez, depois de cinco anos, né. Tão mais fácil, tão mais leve a gente passar, poder passar por essa experiência, tendo uma base de informação mínima que seja, né. Já que eu conheço de várias formas, né, não só de vivenciar, mas também de ter um embasamento, de ter um estudo relacionado a isso, né. Então, isso me traz uma segurança a mais. O curso que eu fiz é o curso gestar e amar. Foi um curso muito bom, foi pela Prefeitura, ajudou muito. Inclusive, eu fiz com a minha amiga também, que ela está amamentando super bem. E a gente fica trocando essas ideias, porque, querendo ou não, né, não é fácil, mas não é impossível, né, amamentar. Se fosse essa questão, ah, o leite não sustenta, os meninos não estariam em livre demanda e não estariam em exclusivo, né. O que me ajudou bastante também foi os informativos que eu tive através do projeto Gestar e Amar. Porque eu assisti as lives justamente por conta do medo, né. Porque eu já tinha amamentado, mas o medo me assombrava. Então, assim, as dicas, os vídeos que eu assisti ajudou bastante também. As lives que eu ficava mandando oizinho. Eu tive que voltar a trabalhar, né, por conta que foi tudo muito rápido. E aí eu voltei com um mês e pouco. Mas eu continuo amamentando, não deixei de amamentar ela em nenhum momento. Ela vai pra casa da minha mãe e aí eu tiro o leite toda manhã. E aí eu entrego pra minha mãe. No almoço eu vou, dou a mamar pra ela e tiro mais um pouco. Mas tô dando certinho. Tá ficando até gordinha, minha bichinha. Mas eu considero duas coisas que foram primordiais, que eu falo que amamentar foi o maior sucesso da minha vida até então. E essas duas coisas foram primordiais pro sucesso, que é informação e rede de apoio. Então, a informação, o conhecimento me proporcionou persistir e nunca cogitar outra coisa. E a rede de apoio com o meu marido, com os meus familiares, com os profissionais que a gente tem aqui no município, uma rede, uma assistência incrível, com os amigos que passaram pelas mesmas coisas, com uma pediatra que apoiava, apesar do benício, não estar naquela curva de peso ideal em nenhum momento ela cogitou entrar com outra opção. Ela realmente me incentivou a persistir. E com obstetra e tudo mais. Então, a rede de apoio, pra mim, foi incrível. O que eu posso dizer pras mulheres que estão passando pra alguma dificuldade, é que vocês não estão sozinhas. Que existe toda uma rede pra apoiá-las e que nós estamos todas unidas. E para as mamães gestantes, aproveitem esse tempo pra buscar informação, porque isso vai fazer toda a diferença. Desejo uma lua de leite maravilhosa pra todas vocês. Procurem as pessoas certas, porque acho que muitas vezes eu já vi muitos casos de gente que dá ouvidos a um, dá ouvidos a outro, e não procura a pessoa certa. Eu incentivo a amamentar porque é algo muito especial. Amamentar nos traz um prazer enorme como mãe, como ter aquele contato com o bebê, que é a amamentação. Somente a amamentação nos permite isso. A amamentação ali no contato pele a pele, no olho a olho. Então, é muito importante e vale muito a pena. Uma conexão só minha e dela. É o momento meu e dela. Por mais que ele come bem, que ele tenha os outros alimentos, eu não deixo de amamentar. Porque a hora que ele chega, mamãe, mamãe, quer ter? É pra mim tudo. Não desista de dar mamar pro seu neném. Não desista. Porque você consegue dar. Eu consegui dar, então você consegue dar também. Essa história de não ter leite, não existe. Porque você tem leite. Amamentar é uma experiência única e cheia de amor. E é aquela fotinha do Facebook. Você olhar, aquele rostinho olhando pra você, no meu caso, são quatro olhinhos olhando pra mim. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Obrigado.